Salve, salve meus amigos e minhas amigas! Hoje nós vamos para a apresentação da moeda de 5 centavos do ano de 2013. Conhecer detalhes que agregam valores e seus valores catalogados, tanto da moeda com defeito e também da moeda sem defeito. Meu nome é Wellington Henrique e vocês estão no canal Wellington Novos Colecionadores. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Universo Mágico da Numismática. Vamos que vamos! Pessoal, vamos primeiramente o lado inverso, na frente das nossas moedas. As nossas moedas desde o ano de 1998 até as moedas atuais, elas são cunhadas pela cena alusiva à Conjuração Mineira Tiradentes, o Pombo, o Triângulo, o Disco Brasil e o Disco Tiradentes. Para você identificar se a sua moeda é diferenciada, o seu fator diferenciado está no seu reverso, que é o ano da moeda, onde nós vamos encontrar no seu enxergo. Aqui nós vamos saber se essa moeda é diferenciada no fator tiragem. Essa moeda tem 610.176.000 unidades. Dentro da numismática nós temos as moedas com defeitos, cobiçada pelos colecionadores. Quando nós encontramos moedas nessas posições, invertido, horizontal à esquerda, e hoje nós temos aquelas outras leves inclinações, é quando o cunho ele desgasta e sofre rotação no momento da sua cunhagem, fazendo então as moedas reverso. Aí nós temos uma moeda diferenciada, cobiçada pelos colecionadores. Vamos conhecer essa moeda. Essa é a minha moeda diferenciada. Esse lado é meu reverso. Dei o giro, anverso à direita. Nós temos aqui uma moeda com o defeito reverso horizontal à direita. Se vocês quiserem girar do anverso, ponha a ponta do triângulo bem centralizada e gira. Não vai alterar em nada. Ela continua sendo uma reverso horizontal à direita. As ordens dos fatores não alteram o produto. 1 vezes 3 é igual a 3 e 3 vezes 1 é igual a 3. Reverso horizontal à direita e continua sendo dessa posição reverso horizontal à direita. Simples assim, pessoal. Procure sempre a melhor forma de você identificar o defeito na moeda. Não se apega a pequenos detalhes. Show de bola? Vamos aos valores. Vocês que chegou até aqui, inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as notificações, deixe aquele like para fortalecer e compartilhe esse vídeo para que possamos, juntos, atravessar fronteiras. De acordo com o nosso catálogo, ela foi catalogada no seguinte valor. R$ 30,00. Esses valores podem variar de moedas para moedas, depende do estado de conservação e da sua tiragem. O valor de mercado é de R$ 30,00 a R$ 50,00. Pode variar também dentro do mercado. Depende da necessidade do colecionador e das condições de quem está vendendo. Vamos apreciar mais um pouco essa peça. Maravilha, maravilha, meus amigos e minhas amigas. Chegamos ao fim de mais um vídeo aqui do canal. Vou deixar na tela final do lado esquerdo o vídeo sensação do canal Cédula da Segunda Família do Real no valor de R$ 2,00. As famosas CJ, DZ, DH e a fabulosa Cédula de R$ 2,00 FA. Vamos lá conhecer os valores dessas cédulas que faz parte da história da nossa numismática, cobiçada pelos colecionadores. Já vou me despedir de todos vocês com aquele forte abraço. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo com novidades. Inscreva-se no canal, ative o sininho para receber todas as notificações, deixe aquele like para fortalecer e compartilhe esse vídeo para que possamos, juntos, atravessar fronteiras. Inscreva-se no canal, e aí e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma